Bom dia a todos, nós estamos vendo sobre o sistema monetário desde a segunda etapa, né? E agora a gente fez o supermercado, o meu supermercado aqui, pra gente tentar desvendar os valores que vocês vão procurar aqui no supermercado. Os produtos aqui estão todos separados? Não! No supermercado é desse jeito ou é tudo separadinho? Tudo separadinho! É, separadinho de acordo com o quê? Como é que ele separa os produtos? É, saiu de limpeza com produto de limpeza de... Higiene, né? Separado dos produtos de alimentação. Então a Giovana vai ajudar aqui, Giovana, você e o Lucas a separar pra ficar mais ou menos parecido igual fica no supermercado. E o Lucas! 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 Aqui por dia, toque naquela. Eu tô pedindo. Eu tô pedindo, eu tô pedindo. Eu tô pedindo. Eu tô pedindo. Eu tô pedindo. Pode ficar mais separadinho. E aqui, ó. Esses dois aqui. Pô, esses dois tá aqui, ó. Tem que gravar. Tá com medo. E... Esse é o quê? Perfumei. É aqui. Perfumei aqui. Ô, Caio, deixa isso aqui. Por quê? 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 Pronto? Essa daqui é aonde, Lucas? Tem que ver, né? Essa daqui é aonde? Essa daqui é aonde? Hum. Aí o lápis de cor Lápis de cor vai ficar em qual local? Vai ficar no produtor de limpeza De higiene, alimento Vai ficar onde? O material ficou lá Exatamente, no supermercado A maioria tem uma parte Separada pra Senta aí gente, quem tá ajoelhado Todo mundo sentadinho Vai virar pra lá Certinho gente, pode sentar agora Então agora está separadinho ali Produto de limpeza Separado o produto de alimentação Certo? Certo Agora Nós vamos utilizar Essa boleta aqui Que tem valores por extenso Em reais Certo? Então cada um Vai girar a boleta e vai ver Em qual valor Ele saiu aqui Só o valor Porque ele vai ter que Comurar na caixinha ali E aí Ele vai ter que gastar O dinheirinho Que ele For aqui Contemplado na boleta No supermercado Vamos ver se cada um Vai saber Utilizar o dinheirinho Que vai ter em mão Tá? Então vamos colocar A boleta aqui Então cada hora As moedinhas ficam junto Com a cédula Não Separado Não tem uma parte Na carteira Que é mais Para colocar pratinho Pois é Então aqui é separado Também Então vamos ver Quanto que eles vão Tirar ali Na roleta Dá só Pode girar De vinte Quanto que caiu aí Para eles Gente Vinte reais Então os dois Vão procurar vinte reais Tem várias formas de conseguir Vinte reais Não tem? Tem Eles podem pegar Uma nota de vinte Igual eles pegaram aqui Ou quantas de dez? Duas Então pega aí para mim Quantas de dez Vai ser necessário Para ter vinte reais? Ah Aqui tem vinte reais E se for de cinco reais Quantas que vão dar? Quatro Quatro? Hum O que vocês acham Que é melhor Ir no supermercado? Com duas células Uma célula Quatro células O que é melhor? Por que que é melhor Ir com o dinheiro Trocado? Porque Se não for Se não der Vou comprar Então o que vocês escolheram Rafael? Qual? Então tá Eles vão gastar o dinheiro E lança para o mercado Podem ir lá Eles vão não saber Gastar o dinheiro Roda a roleta Não precisa gastar O dinheiro todo não Tá? Só não pode Falta o dinheiro Por que que não pode Falta o dinheiro? Por que que não pode Falta o dinheiro? Não é coisa Vinte Vamos lá Presta atenção Porque se faltar Tio A voz vai falar Se não Eu vou comprar Por que que não pode Falta o dinheiro? Só passa vergonha no caixa Leva vinte reais Gasta trinta Como que Como assim? Não é Pento, Biden Pento e brito Ajuda na oppub Ajuda mais Pento e brito Pento e brito Pento e brito Eu fou gastar o dinheiro Não Observa Preonya Eu Pensate Penta Penta ca Penta 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 Por que que Penta Penta Vamos ver se vai dar pra comprar com 20 reais. Ele molhou o balão. Olha só, eles pegaram uma tinta. Quanto que custa essa tinta? 10. 10 reais. E pegaram o sabão em pó que custa 10. Vai dar pra gastar o dinheiro? Vai sobrar troco? Não. Mas vai dar pra gastar ou eles vão passar vergonha no baixo? Dá pra gastar. Quanto são 10 mais 10? 20. Ah, então eles não passaram fechando, não. Roda a roleta aí, Adrien. Deixa Adrien me rodar. 5 reais. Saiu com 5 reais. Quem que saiu mais? A primeira dupla foi mais dinheiro. A primeira dupla ou a segunda? A primeira. Então pega aí, 5 reais. Tem vários sorros que pegar 5 reais. Lembrando que tem cédula, tem moedinha aqui. Ah, eles preferiram uma? Uma? Nota. Nota, uma cédula. Pode ir lá. Bota em azul. Não, gente, pode ficar viradinho pra cá. Enquanto elas acabarem, elas vão vir aqui, ó. Mostra, gente. Agora deixa eu acolher. Desculpa. É eu que vou. E eu que vou. É, eu vou pegar 4 reais. E eu vou pegar. Eu vou pegar 200 reais. Não, mas gente, tem 500 reais. É pior. 50 reais? 50 reais. 50 reais. 50 reais. 50 reais. O que é o que é o que é? Ajuda aí, Estélico. Só a Adriane está comprando. Mas aí tem que ver se o que ela escolher vai dar para comprar, né? Sim, mas pode sobrar só a boletinha real. Sobrar pode. Na carro, né? Dois e cinquenta. Prazer. Eu vou te dar três reais. Sobrar dois reais. Dois reais. Minhas três reais, eu vou te dar dois. 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 Prontinho Vamos ver o que elas Adquiriram lá no supermercado Eu sou Eu vou ter que pagar pra mim Vamos lá Elas escolheram o que gente O que é isso aqui Uma garrafa Suco Elas compraram suco E um sabonete Qual que é o valor do suco Quatro E um do sabonete Quanto que dá se juntar os dois Cinco Dá pra comprar Não passar vergonha Aprovada E caiu Mas vai ser vergonha Olha isso Caiu Cinco reais Agora podem Pode escolher Isabelle Se vocês querem de Isabel Não, primeiro tem que Rodar a boleta Ah, já rodou? Quanto saiu? Cinco Ah, saiu cinco de novo É E vai comprar Uma coisa Vocês estão pegando Sim, vocês compram exatamente O que vocês querem de comprar Não, vamos mudar Nós vamos ver onde pode Ganhar O que vocês querem de comprar Sim, vocês querem de comprar O que é isso? 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 O que é isso?